Fala galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um vídeo visual pra vocês Dessa vez fazendo uma transformação aí, eu achei um desenho bem bacana aí No Facebook, né, era um rascunho aí, eu não sei se isso aí já foi digitalizado Eu sei que tá bem fosco, tá muito, tá assim, a posição em si e a ideia do desenho é bem bacana Mas tá com uma qualidade muito baixa, então eu tentei aí dar uma vetorização, né Fazer uma pintura digital em cima desse desenho aí, que é um, dois capoeiras, né Uma capoeirista e uma capoeira, a garota aí chutando, né, dando um martelo E o rapaz se esquivando, porém, tá uma qualidade bem baixa, né Então eu utilizei aí o Adobe Illustrator pra poder fazer aí a Line Art E também boa parte da pintura digital também foi feita aí em cima do Adobe Illustrator Que eu usei aí na parte da Line Art aí Eu usei o pincel normal, porém, depois eu seleciono tudo E peço pra ele converter isso em formas, né Dessa maneira eu consigo aí pra vocês verem que eu coloco um retângulo aí da cor da pele E já limpou pra boa parte da pintura, né Depois você só vai marcando com um baldinho de tinta, né Você pede pra, impede o Pathfinder pra dividir isso aí E deleta as partes que você não quer E vai clicando na parte que você deseja pintar E já vai mudando as cores A coisa, vamos dizer, se a coisa chata dessa ferramenta, nesse caso aqui com a dobra dos treinos É que o desenho não pode estar vazado Se ele estiver vazado, ele vai, né, não vai pintar E você vai ter que fazer a pintura à mão, como eu tô fazendo ali E alguns lugares onde você não reparou que era pra ficar vazado Que era pra ficar branco, você tem que tirar ali deletando parte a parte Mas você tem a forma também, tem a maneira também de selecionar só a parte preta Né, só a parte da Line Art E dá um Ctrl X pra recortar Colocar numa camada acima, né Mudando Ctrl Shift V Que aí dessa forma ele vai cair no mesmo lugar E dessa maneira você consegue pintar Utilizando o pincel mesmo aí do Adobe Illustrator Pra que possa ficar tudo abaixo, né A Line Art por cima, legal Eu não fiz questão de colocar os olhos, coisa do tipo Que tava tão ruim que aí, será Não vai valer a pena continuar Só vou deixar a posição, né A pose de uns bonecos ali E agora na parte de sombreamento Que eu utilizei o Adobe Photoshop Justamente por causa daquela camada Que nós temos de submáscara E dessa maneira a sombra não vaza pra outro lugar E eu também tenho a minha técnica, né Uma técnica que eu aprendi No curso do Diego Moscardini Utilizar a parte de sobrepor Pra fazer as sombras que fica muito melhor Fica mais suave E eu gostei muito dessa técnica Então, vocês estão vendo aí já a arte finalizada Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Compartilha pra me dar uma força Um forte abraço a todos e Valeu! Tchau! 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 Tchau!